Música Amém, eterno. Nesta manhã, quando nós estaremos fazendo a abertura das 54 porções nesse ciclo, ao qual nós estaremos estudando. Hoje nós daremos início à leitura de Bereshit, Serfer Bereshit, que dá início, sim, às revelações de Elohim para toda a humanidade. Tudo está contido aqui na Torá. De Gênesis a Deuteronomio. São as relações que eu e você precisamos, estão contidas aqui, ratificadas pelos profetas e confirmadas por Yeshua e seus seguidores. Então, para nós é uma alegria muito grande quando o Eterno nos dá essa oportunidade de estar firme de pé diante da sua Torá. E o livro de Bereshit, ele começa assim, Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Elohim. Irmãos, Bereshit é a primeira palavra da Torá. É uma palavra, segundo os nossos irmãos, decisiva e criadora. Que vai conduzir todo um processo de transformação de um aspecto caótico. Parece que nós estamos falando de um tempo atual. De um aspecto caótico, crítico, confuso, indefinido e desorganizado. É isso que Bereshit vem transformar. Vem transformar toda essa situação caótica em qual a humanidade vive. Toda situação de risco, confusa, indefinida que nós vivemos. Tanto aqui quanto em Jerusalém. Para que haja esperança de vida. Através da palavra criadora de Adonai. Bereshit, irmãos, vai nos indicar o tempo do início de uma ação a ser tomada. Que ação é essa? Para eliminar, para cessar todo o aspecto caótico ao qual está estabelecido a humanidade. O termo inicia aqui com a letra do alfabeto BIT. Que tem o valor numérico 2. Tanto Bereshit como Bará. São duas palavras que uma é um adjetivo e o outro é um verbo. As duas palavras começam com a letra BIT. Que tem o valor numérico 2. Que representa a dualidade dessa expressão que eu acabei de falar. Do ato da criação. Que é a palavra decisiva e uma palavra criadora. Que vai cessar todo o aspecto caótico ao qual a humanidade vive hoje. Eu e você vivemos. Por que decisiva e criadora? Eu coloquei aqui. Decisiva porque a sua aplicação, irmãos, é emergencial. É urgente. Devido a urgência de mudar uma condição a qual nós encontramos. A qual vai mudar uma condição caótica de um caos, de uma confusão. De uma situação desorganizada. E criadora, por quê? Para formular um aspecto de ambiente favorável para mim e para você. Então, quando eu começo a estudar Bereshit, eu tenho que ter essa consciência que Bereshit vem para abrir todas as 54 porções. Para que eu possa entender que a situação da minha vida, da sua vida, a situação desta cidade, a situação desta congregação, a situação de Jerusalém, precisa cessar. Essa situação caótica, confusa e definida. Então, ele vem para cessar toda essa situação. Por isso que ele começa já com uma palavra que tem um aspecto decisivo e um aspecto criador que provém de Elohim. Lá em Gênesis, vá lá comigo, por favor. Você deve estar lá e eu não abri aqui ainda. No capítulo 1. Filipe já começou a leitura de Bereshit Bará Elohim, que diz assim, no princípio, verso 1. Elohim criava os céus e a terra. A terra era desordem e deserto. A terra estava confusa. A terra estava em situação caótica. É isso que está falando o texto. Desordem e deserta. Uma treva sobre a face do abismo. Mas o sopro de Elohim planeava sobre as faces das águas. O termo, então, Bereshit vai criar aqui, para só um pouquinho aí. Uma situação interessante, porque ela é composta aqui pela preposição B e pelo substantivo Reshit. O conjunto desses dois termos aqui vai dar o termo Bereshit. que na sua composição significa, primeiro, o princípio de todas as coisas, o melhor, a criação. Em sua raiz, ela traz vários significados, como o roche, o cabeça, o pico, o cume. Assim, irmãos, eu consigo entender que o termo Bereshit vem como melhor expressão, para mim, para você, encabeçando, ou cabeça, é ela, é Bereshit que vai abrir, é ela que vai encabeçar, ó Pai, para que eu e você possamos compreender toda a Torá. Para que o espírito de sabedoria que pairava sobre a face das águas, possa dar, para mim, para você, uma sabedoria que não é científica, que não é palpável para mim e para você, mas uma sabedoria que vem diretamente do trono de Elohim. É esse o meu desejo, é essa a minha vontade, é essa a vontade que você e eu temos que ter. O substantivo aqui, Bereshit, vem na frase, como eu acabei de citar, Bereshit, Bará, Elohim. Ela vem aqui acompanhada de um verbo, Bará. Bará, é um verbo que significa criava ou criou. Este verbo, irmãos, segundo os nossos rabis, só é empregado de forma eficiente, o verbo Bará, ele só vai ser empregado de forma eficiente quando o sujeito da frase for Elohim, porque é ele que cria. O verbo criar, ele só vai ser perfeito, positivo e correto, se o sujeito da frase for Elohim de Israel. É isso que o termo diz. Porque o verbo Bará revela, irmãos, um dos atributos de Adonai. Olha que coisa maravilhosa. Porque esse simples verbo, para mim e para você, um verbo simples, mas que se apresenta de forma gloriosa, porque ele vem anexado, acompanhado de Elohim, do termo do sujeito Elohim, na frase, revela um dos atributos de Adonai declarado por Moisés, lá em Êxodo, capítulo 34. Vamos lá comigo, por favor. Para você ver que a força criadora de Adonai, ela é suprema para mim e para você. Para que eu possa compreender e entender que tudo provém dele, irmãos. Não há força em mim, não há força em você, que faça mudar uma situação, a não ser que você venha com arrependimento de pecado e faça mudar uma situação a qual foi estabelecida por Adonai. No capítulo 34 de Êxodo, Moisés se encontra numa situação ao qual ele vai agraciar os atributos de Adonai, são 13 atributos. Mas um atributo principal que eu quero chamar a atenção para nós hoje é aquele que vem identificar o verbo bará, o criador, aquele que cria. No capítulo 34, no verso 6, Moisés exclama assim, passando o Eterno perante Moisés, proclamou, Eterno, Eterno Elohim, misericordioso e compassivo, tardio em irar-se de grande beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade e a rebeldia e o pecado. Contudo, irmãos, o culpado não tem por inocente. Castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Aí você consegue identificar os atributos de Adonai. Moisés coloca ali no verso 6, a qualidade de Elohim misericordioso. Em outro texto, diz assim, em outra versão, diz assim, Elohim el matricial. Em hebraico é erah, erah, hamin. Há uma forma plural da palavra útero, que é heren. Olha só que interessante. O termo, o verbo bará, ele vem indicando que Elohim é aquele que é matricial. E o verbo tem uma origem do termo útero, rehem, definido a face criadora de Adonai. Por quê? Porque é um atributo dele, é ele que cria, é ele que gera para mim, para você, uma santidade que eu tenho que buscar, irmãos. Uma qualidade estabelecida em Adonai, que eu e você temos que buscar, que é misericordioso, matricial. Definido assim, a face criadora de Adonai, o verbo, significa chamar a existência aquilo que não existe. Quem falou isso? Paulo lá em Romanos capítulo 5. Elohim tem a capacidade de trazer a existência aquilo que não existe. Isso é o verbo bará. É ele que é o matricial. É dele que é gerado todas as coisas. Por isso que ele é o único, o errado de Israel. Por que eu estou falando isso? Porque o verbo, o termo verbo, eu busquei isso num conceito comum, diz assim, o verbo é uma palavra que expressa processos. Olha que interessante. A ação de um verbo, o estado, a mudança de estado, o fenômeno da natureza, a conveniência, o desejo, a existência. Desse modo, enquanto os nomes substantivos e adjetivos indicam uma propriedade estática dos seres, o verbo denota os seus movimentos. Por isso, sua característica é de dinamicidade. Ele é dinâmico. O verbo vem para dar a frase algo que torna dinâmico. É isso que Elohims é. Ele é o criador. Ele é o princípio de toda a criação. É ele que vai dar dinâmica para mim e para você. Buscar nele um processo de criação e de purificação para mim e para você. Esse mesmo processo, você pode, de composição dessa frase, Bereshit, Bará, Elohims, no princípio, criou Elohims, você pode observar essa mesma composição da frase lá em João, capítulo 1. Vamos lá comigo para você ver. João, livro de João, no capítulo 1, você vai encontrar os verbos se interagindo. Aí você vai entender a ação criadora de Adonai, porque aqui João vai conseguir, irmãos, unir a ação criadora de Adonai com a ação salvadora. Deixa eu ir lá. Espera aí. João, capítulo 1. Nós todos conhecemos, todos nós conhecemos muito bem esse texto. João, capítulo 1. Diz assim, Bereshit, no princípio, era o verbo, Bará, e o verbo estava com Elohims. Então, faz sentido. O verbo, Bará, ele só vai ser eficiente se o sujeito da frase for Elohims. Isso está entendido para mim, para você. E o verbo era Elohims. Olha o verso 2. Ele estava no princípio com Elohims. Todas as coisas foram feitas por meio deles. O instrumento, ele é um instrumento. E sem ele, nada que foi feito, se fez. A palavra verbo, está vendo? Som, som, isso. Voltamos lá. No princípio, era a palavra, o verbo, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. Ele estava com Elohim no princípio. O livro de João aqui, irmãos, faz uma ligação, como eu disse, entre o relato da criação do mundo e a salvação do mundo através da pessoa de Yeshua Hamashia. Por isso, irmãos, que você e eu possamos compreender que a tradução Bereshit, para mim hoje, hoje, para mim, neste momento, ele seria muito interessante se eu substituísse pela palavra encabeçando ou cabeça, ao qual vai dar início a um processo de estudo da Torá, para que eu e você possamos ser inserido nesse processo. A cabeça aqui, Bereshit, tem um sentido figurativo para expressar quem está no comando. A palavra Bereshit vem expressar para mim, para você hoje, quem está no comando, quem é o cabeça? E quem é o chefe dessa congregação? Quem é que guia essa congregação para que haja ordem? Para que haja ordem e não o caos. A Bíblia ensina que o cabeça, o Rosh, é aquele em que há o espírito de sabedoria. Quando Moisés estava para morrer, ele precisou chamar um outro. Elohim vai e chama Josué. E o Elohim fala assim para Moisés, ponha sobre Josué o espírito de sabedoria. O cabeça seria agora Josué. É muito fácil, você vai lá em Números, capítulo 27, quando ele vai e ele ouve isso de Adonai, coloca sobre ele o espírito de sabedoria. Você quer melhor entender quem é o Rosh para que não haja desordem no meio de nós? Vai lá em Isaías, capítulo 11. O profeta Isaías já anuncia quem é aquele ao qual está no princípio de todas as coisas. No princípio da criação para comandar, para ser o cabeça, para aquele que vai encabeçar, para aquele que vai dar o processo de unificação de um relato de uma criação do mundo e a salvação deste mundo que se encontra em desordem, em caos. O profeta Isaías no capítulo 11, ele é bem claro e aqui você também vai entender isso. Olha só que maravilha diz ele. Do trono de Jessé brotará um rebento e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o espírito do eterno, o espírito de sabedoria e de inteligência. Uma sabedoria que não provém de uma ação humana ou de um conhecimento científico, mas uma sabedoria que provém de Adonai, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor no eterno, deleitar-se-á no temor do eterno. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, porque a sabedoria que provém sobre o rebento não é a sabedoria humana, não é aquela sabedoria ao qual você olha e faz seus conceitos de acordo com a aprendizagem que você recebeu, mas ele julgará segundo a vista que provém de Adonai, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, está vendo? Ele não terá ações precipitadas, verso 4, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com a equidade os mansos da terra, ferirá a terra com a vara da sua boca, que é a palavra, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins, agora ele vai colocar em ordem aquilo que está em desordem, olha o verso 6, morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro e o filho do leão e o animal cevado viverão juntos e o menino pequeno os guiará a vaca e a ursa pastarão juntas seus filhos juntos se deitarão o leão comerá a palha como um boi brincará a criança de peito sobre a toca da áspide e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco não se fará mal nem dano algum nem todo o monte da minha santidade diz ao texto pois a terra se encherá do conhecimento do eterno como as águas cobrem o mar naquele dia as nações perguntarão pela raiz de jacé posta por estandarte por bandeira dos povos e o lugar aquele que vai encabeçar e o lugar do seu repouso será glorioso naquele dia o eterno tornará estender a sua mão para adquirir outra vez o restante do seu povo que restarem da síria do egito de patros da etiópia de elão de confins da terra irmãos de ramate e das ilhas do mar levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de israel e os dispersos de judá congregará desde os quatro cantos confins da terra desfarcear a inveja de efraim e os adversários de judá serão desraigados efraim não invejará a judá e judá não oprimirá efraim antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente juntos despojarão os filhos do oriente em edom e moabe porão as suas mãos e os filhos de amon lhes obedecerão o eterno destruirá totalmente o braço do mar do egito e moverá sua mão contra o rio com a força do seu vento ele oferirá e o dividirá em sete correntes e qualquer que o atravessar de sandálias haverá um caminho plano para o restante do seu povo que for deixado da síria como sucedeu a israel no dia em que subiu da terra do egito uma promessa para aquele que vem ser o cabeça o roche que há sobre ele o espírito de sabedoria irmãos isso é tremendo para mim para você quando você consegue entender que o machia está sobre ele o espírito de adonai para conduzir não só essa congregação mas para conduzir todas as nações o espírito de sabedoria ele representa exatamente este atributo de criador de adonai o espírito de sabedoria ele é um representante deste atributo do verbo bará que significa o matricial aquele que vai gerar todas as coisas o criador de todas as coisas então para você vai lá comigo em provérbios para você ver ali no capítulo 8 para você ver esse espírito de sabedoria representando um atributo criador de adonai provérbios nós faremos a leitura no capítulo 8 só de alguns versos do verso 22 ao 36 para você entender essa ação criadora que vai dar início uma sequência de 54 porções e que eu e que você possamos entender que provém daquele que cria todas as coisas que é adonai diz assim olha no capítulo 8 de provérbios a partir do verso 22 o eterno me possuiu no princípio dos seus caminhos no princípio antes das suas obras mais antigas desde a eternidade fui ungida está falando da sabedoria de adonai desde o princípio antes do começo da terra olha o verso 24 antes de haver oceanos fui gerada e antes ainda de haver fontes carregadas de água antes que os montes fossem firmados antes de haver outeiros eu nasci antes que ele quisesse a terra ou os campos ou sequer o princípio do pó do mundo eu estava lá quando ele preparou os céus quando traçou o horizonte sobre a face do abismo quando firmou as nuvens acima quando fortificou as fontes do abismo quando pôs o mar o seu termo para que as águas não se desobedecessem a sua ordem quando compôs os fundamentos da terra então eu estava com ele eu era o seu arquiteto era eu era cada dia de suas delícias folgando perante ele em todo o tempo folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens a face de Adonai o espírito de sabedoria pairava sobre as águas para dar exatamente isso aqui ó ordem para dar ordem para estabelecer uma ordem de Adonai para eliminar todo o caos toda a confusão aqui ó ele fala olha o verso 32 agora pois filhos ouve-me bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos ouve a minha instrução e sede sábios não a rejeitens bem-aventurado o homem que dá ouvidos velando diariamente as minhas portas esperando as ombreiras da minha entrada porque o que me acha acha vida e alcança o favor do eterno mas o que não consegue me encontrar faz mal a sua própria alma todos que me odeiam amam a morte todos que me odeiam amam a morte então tanto em Gênesis quanto em João capítulo 1 o caos que representa as trevas é dissipado pela evocação da luz da luz tanto em Gênesis quanto em João capítulo 1 na Prita Radachá o caos as trevas é dissipada na evocação da luz o espírito de sabedoria que faz cessar toda desordem volta lá em Gênesis por favor no capítulo 1 Gênesis capítulo 1 Gênesis dando início a uma série de porções que são as revelações de Adonai para nós todo o caos irmãos aqui vai ser dissipado com a evocação da luz olha aí o verso 3 e disse Elohim haja luz e houve luz viu Elohim que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas ele dissipa as trevas e chamou Elohim a luz dia e as trevas noite e houve tarde manhã o primeiro dia Elohim disse haja luz e houve luz em outra versão Elohim vê a luz grande bem Elohim separa a luz da treva Elohim exclama a luz dia a treva havia chamado noite e a tarde e a manhã um dia segundo o Midrash que é um compêndio de comentários sabínicos da Torá essa luz irmãos a qual que ele diz aqui que ele evoca haja luz o Midrash dos nossos pais ensinam que a luz aqui é primordial porque ela não emanava de nenhum corpo celeste específico é uma luz que não vem do sol é uma luz que não vem das estrelas é uma luz que não provém da lua é uma luz pro primordial ela provém da revelação de Adonai ela não é uma luz que emana de outro corpo celeste específico mas ela é a revelação de Adonai que está oculta que está escondida como recompensa para os justos na era messiânica não sou eu que estou falando isso é o Midrash é os conceitos dos nossos pais diz que essa lua ao qual essa luz a qual Elohim evoca aqui ela está oculta e escondido como recompensa para os justos na era messiânica para a vinda do Messias para nós irmãos em nossas festividades a festividade de Adonai lá em Peça você consegue ver essa representação lá no Ceder de Peça quando as crianças vêm e procuram a Ficoman ele está ali é o pão da aflição é a revelação de Adonai escondido logo no início do Ceder de Peça nós pegamos uma matizai e partimos de duas partes uma nós vamos esconder no final do Ceder de Peça nós sempre convocamos uma criança para buscar e encontrar é essa luz aqui que o Midrash ensina que está oculta que está escondida como recompensa para os justos na era messiânica é o pão da aflição a Ficoman que podemos compreender hoje por Yeshua que você consegue entender que é a graça escondida na Torá é essa luz que você acabou de ler e você vai ler de novo em João capítulo 1 a graça porque te pergunto assim onde está a graça na Torá a graça na Torá está na luz emanada por Adonai toda a Torá existe graça irmãos é a graça que os nossos pais dizem que ela está oculta como recompensa para o justo na era messiânica para você e para os profetas essa luz já é anunciada para mim para você essa luz já é anunciada se você for comigo lá em Isaías o profeta vai ensinar para mim para você esta luz vai lá para você ver uma luz primordial que não é emanada de nenhum corpo celestial específico mas provém da palavra criadora de Adonai de Elohim Isaías eu falei vai lá no capítulo 42 irmãos do profeta Isaías por favor para você ver que o profeta um profeta messiânico ele já traz para mim para você este conceito e que para mim para você consegue entender de uma facilidade que provém de Elohim por causa do espírito de sabedoria vamos começar a leitura vamos começar do verso primeiro né nós temos tempo ainda vamos lá verso primeiro do capítulo 42 do livro do profeta Isaías diz assim aqui está o meu servo a quem sustento o meu eleito a quem se comprasa a minha alma porém o meu espírito sobre ele e justiça produzirá entre as nações não clamará não se exaltará nem fará ouvir a sua voz na praça a cana ferida não quebrará e não apagará o pavio que fumega em verdade ele trará a justiça não faltará nem será quebrantado até que ponha na terra a justiça da sua lei as ilhas esperarão assim diz o eterno Elohim que criou os céus e o estendeu e formou a terra e tudo que produz que dá a respiração ao povo que nela está a vida aos que andam nela eu o eterno te chamei em retidão eu te tomarei pela mão eu te guardarei e te darei por aliança ao povo e luz para os gentios promessa do profeta aqui a revelação aqui ó escondida para mim para você eu te guardarei eu te darei por aliança ao povo e para a luz dos gentios para abrir os olhos dos cegos para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem trevas eu sou o eterno este é o meu nome a minha glória a outro não a darei nem o meu louvor as imagens de esculturas vede as primeiras coisas se cumpriram as novas coisas eu vos anuncio é a luz antes que venham a luz vou as faço ouvir antes que venham uma xia eu as faço compreender para que você não entenda que essa luz esteja esteja escondida aos meus olhos aos teus olhos essa luz é exposta a João no capítulo 1 volta lá para você ver quando nós começamos a declarar em João no capítulo 1 volta lá por favor na Brita Radachar num livro de João no capítulo 1 são as revelações para Bereshit para mim para você para que você permaneça de pé irmãos firme as promessas que o profeta Isaías estabeleceu ali para ser luz dos gentios ela é exposta por João no capítulo 1 nós lemos aí não foi até o verso 3 todas as coisas foram feitas por meio deles e sem ele nada que foi feito se fez vai ao verso 4 irmão por favor nós faremos a leitura olha diz assim nele estava a vida e a vida era luz dos homens a promessa do profeta olha a promessa do profeta a luz irmãos resplandece nas trevas ela dissipa as trevas tirando todo o caos toda a desordem e as trevas não prevalecerão sobre ela houve um homem enviado de Elohim cujo nome era João ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz a fim de que todos crescem por meio dele ele não era luz mas veio para testificar da luz ele não era luz mas veio para testificar da luz está falando de João a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo anunciando o machia irmãos o profeta que veio anunciando o machia mas todos que receberam aqueles que creem no seu nome deu-lhes o poder de serem feito filhos de Adonai os filhos nascidos não do sangue não de uma descendência biológica mas da vontade criadora de Elohim olha aqui dos filhos nascidos não do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Elohim o verbo se fez carne e habitou entre nós vimos a sua glória e a glória como unigênito do pai cheio de graça e de verdade João irmão testifica a respeito dele e exclama este é aquele em que eu disse o que vem depois de mim tem a primazia porque foi o rosh primeiro do cabeça do que eu da sua plenitude todos nós receberemos graça sobre graça a graça escondida na Torá essa palavra é declarada pelo próprio Machia vai lá no capítulo 8 de João por favor vire um pouco as páginas aí você viu que o profeta que essa graça está escondida na Torá você viu que os profetas o profeta Isaías declara que ele é a luz para a luz dos gentios João vem à frente anunciando preparando tirando toda a desordem preparando o caminho para o Machia falando ó senhora eu não sou a luz mas venho para anunciar a luz agora Yeshua no capítulo 8 depois de ele falar de uma situação crítica aqui de uma mulher adúltera ele vai lá no verso 12 vai lá comigo por favor verso 12 diz assim Yeshua continuou a dizer a multidão eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em mas terá a luz da vida a luz a luz criadora de Bereshit diz o texto novamente então Yeshua lhes diz eu sou a luz do universo é aquela luz criadora lá do universo quem me segue não anda nas trevas mas tem a luz da vida a luz da vida em hebraico o termo é roch ha olam Yeshua declara irmãos refletir aqui a fonte de toda a luz que se encontra em Adonai ele faz refletir aqui a fonte de toda a luz que provém de Adonai ele vai aqui neste momento se opor às trevas e Yeshua neste momento vai se opor à desordem e ao caos devido à perda de afeição natural do homem devido à perda da afeição natural do homem e Yeshua vai se opor aqui a desordem e o caos o homem que foi criado à imagem semelhança de Elohim que foi criado à imagem semelhança de Adonai que não fora criado somente pela palavra criadora do sopro de vida mas o homem que foi moldado pelas mãos de Adonai do pó da terra para que refletisse a postura reta daquele que o criou que é a sua retidão Yeshua vem se opor a essa desordem porque o homem vai perder a afeição natural o homem vai perder o homem perdeu a afeição natural e Yeshua fala bem assim eu sou a luz para que você possa adquirir novamente a afeição natural para que você possa adquirir novamente ou se aproximar da imagem semelhança do seu criador volta lá em Bereshit para você ver isso em Gênesis capítulo primeiro minto minto Gênesis 2 para você ver como é que o homem vai perder a afeição natural e Yeshua vai precisar vir para ser a luz anunciado pelos profetas em Gênesis capítulo primeiro do capítulo 2 olha o verso 7 irmãos para você ver isso porque o caos é estabelecido porque o homem perde a afeição natural o verso 7 do capítulo 2 diz assim formou o eterno Elohim o homem do pó da terra e soprou-lhes as narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente o homem ele não é criado somente pela palavra de Adonai como todas as outras criaturas o homem é formado além da palavra criadora de Adonai mas ele é moldado pela sua mão ora plantou o eterno Elohim no jardim no Éden ao oriente e pôs ali o homem que tinha formado ele diz assim ó lê comigo aí no verso 9 o eterno Elohim fez brotar da terra toda espécie de aves agradáveis à vista e boas para a comida como também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal esse é o homem que foi criado e foi criado e colocado no ambiente apropriado no ambiente aprazível no ambiente ao qual ele é confortável ele diz assim olha olha o verso 15 o eterno Elohim tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar e ordenou o eterno ao homem dizendo toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás pois no dia que dela comeres certamente morrerás perderás a afeição perderás a afeição de ser imagem e semelhança do criador mas da árvore diz ele no verso 17 da árvore da penetração em outra versão penetração do bem e do mal não comerás sim no dia em que delas comeres morrerás e morrerás a perda da imagem e semelhança de Elohim inicia com um estímulo chamado desejo meu e seu desejo carnal de ser igual a Elohim o homem agora vai dar ouvido a serpente o homem agora vai dar ouvido a serpente eu sempre gosto de dizer que aqui agora começa o drama da humanidade até os nossos dias aqui começa o drama da humanidade até os nossos dias diz os rabis que a serpente agora vai se apresentar ela estava nua de sensualidade a serpente estava despida de escrúpulos e aquele que fizer adesão a serpente será semelhante a ela aquele que fizer adesão a serpente será semelhante a ela olha no capítulo 3 aí de Gênesis Bereshit você vê o homem perder a sua afeição diz assim o texto olha do verso 3 do 1 a 7 nós faremos a leitura ora a serpente era mais astuto de todos os animais do campo e o eterno Elohim tinha feito essa disse a mulher é assim que Elohim disse não comereis de toda a árvore do jardim respondeu a mulher a serpente do fruto das árvores do jardim podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio de jardim disse Elohim não comereis dele nem deles tocareis para que não morrais está vendo então verso 4 a serpente disse a mulher certamente não morrerás a serpente astuta e nua de sensualidade despida de escrúpulo vai desfazer a palavra de Elohim de Israel porque Elohim sabe verso 5 que no dia em que comeste desse fruto os vossos olhos irmãos se abrirão e sereis como Elohim conhecedor do bem e do mal vendo a mulher que aquela árvore era boa foi estimulada houve uma estimulação a sua sensualidade e escrúpulo da serpente ela viu que a árvore era boa e agradável aos olhos a árvore desejável para dar entendimento para que eu possa conseguir o conhecimento mas não provém do espírito de sabedoria provém de um conhecimento astuto da serpente tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido que estava com ela e ele comeu então foram feitos o que? abertos os olhos de ambos e conheceram quem estava nus perderam a afeição natural e fizeram a adesão a sensualidade nua da serpente que estava despida de escrúpulos seus olhos foram abertos e eles identificaram neles o pecado eles identificaram que estavam nus cozeram pois folhas de figueira e cingiram-se e essa é a condição caótica aqui começa o drama da humanidade por isso que eu falei que João consegue ir lá em Gênesis anunciar a luz criadora mas também ele consegue colocar no meio de nós o conhecimento da luz salvadora que é o machia por causa dessa condição dramática ao qual o homem se encontra irmãos o homem vai ser expulso do jardim do Éden o homem vai ser expulso do ambiente criado ao seu favor um ambiente favorável de vida um ambiente que eu e você gostaríamos de viver hoje não é assim que eu gostaria de viver gostaria de estar agora num lugar com ar-condicionado bem fresco com pessoas me servindo suco e água olha que maravilha com frutos agradáveis pra mim pra você era assim que vivia um homem num ambiente favorável mas pela sua perda de afeição natural ele vai ser expulso volta lá em Gênesis ali no capítulo 3 olha lá capítulo 3 aí mesmo capítulo 3 no verso 21 olha só perde a afeição natural vai ser expulso de diante da face de Adonai olha aí diz assim no verso 21 fez o eterno Elohim vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu verso 22 então disse o eterno Elohim o homem agora se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal assim para que não estenda a sua mão gananciosa não está escrito isso eu que estou falando para que não estenda a sua mão e fome e come também da árvore da vida e coma e viva eternamente o eterno Elohim pois e lançou fora do jardim do Éden de um ambiente favorável para lavrar a terra de que fora tomado verso 24 havendo lançado fora o homem pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada aflamejante que lhe se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida agora irmãos com essa expulsão vai exigir do homem uma retificação de caráter essa expulsão aqui vai exigir de mim e de você uma retificação de caráter devido devido a essa queda ao desprendimento de um ambiente favorável devido a queda da sua face pelo pecado essa expressão de Caim quando ele aceitou ele não aceitou digo é a mesma expressão que Caim fala quando ele não aceitou ser corrigido por Adonai Adonai pergunta a ele por que caiu a tua face por que ficaste nu por que agora você entende que você ficou nu é essa mesma pergunta olha volta ali para você ver não volta eu porque a página aqui voou lá no capítulo 4 olha lá para você ver ele vai apresentar Caim vai apresentar uma oferta Adonai ele vai fazer a mesma pergunta que ele fez Adão por que sabes que estavas nu ele vai fazer essa pergunta aqui por que caiu a sua face aqui no capítulo 4 no verso 5 mas Caim não vamos verso 4 para nós entendermos 4 verso 4 Abel também trouxe a primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura atentou o eterno para Abel e para sua oferta mas para Caim e para sua oferta não atentou Caim vai se sentir ferido não vai aceitar a correção de Adonai a ferida vai criar um problema sério para ele vai tornar uma ferida não curada é assim que acontece em nossos dias o eterno corrige eu fujo da presença dele aqui ó mas para Caim e para sua oferta não atentou e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante a sua face caiu então lhe disse o eterno por que tiraste e por que descaiu o teu semblante ele responde se procederes bem não serás aceito se você não ratificar o teu caráter você não será aceito se procederes bem não será aceito e se não procederes bem o pecado jaz a porta e sobre ti meus amados irmãos será o teu desejo mas sobre ele deves dominar o desejo que veio sobre Adão e Eva o desejo estimulado pela serpente é esse desejo que eu e você temos que dominar é esse o desejo irmãos o espírito de Elohim ensina que esta ação de você ratificar o caráter é uma intervenção para mim e para você o objetivo é para que eu e você possamos voltar eu e você a ter a imagem e a semelhança do Criador irmãos isso é um esforço fora do comum que o eterno exige de mim e de você uma retificação de caráter para que eu possa adquirir novamente a imagem e semelhança do Criador o salmista precisa ir lá não no salmo desta porção que é o salmo 139 ele fala bem assim sonda-me ó Elohim e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos vê ele fala o salmista fala vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno vê se há em mim alguma coisa que precisa ser retificada para que eu possa alcançar a luz diz ele a retificação de caráter se faz necessário porque o homem eu e você nós não se abstemos da iniquidade eu e você não queremos nos abster da iniquidade porque somos seduzidos assim como Adão e Eva pela serpente pelo desejo vai lá comigo em Romanos por favor na Brit Radachá Paulo ensina isso direitinho para mim para você com toda facilidade de entendimento porque o caráter que produz frutos indesejáveis esse caráter que eu não quero dominar que eu não quero eliminar que eu não desejo eliminar porque que eu estou falando isso porque há em mim resistência há em mim e você eu falo de mim de mim e de você olha está aqui eu falei qual Romanos né isso capítulo 1 aqui ó você vê aqui que o caráter que produz frutos indesejáveis a nossa insistência de produzir esses frutos vai fixar para mim para você ou vai inalterar a sentença dada pelo eterno tinha um irmão que ensinava na congregação que ele falava assim que não adianta você plantar abacaxi e querer colher uvas você não vai conseguir aquilo que você plantar você colherá aqui Romanos capítulo 1 a partir do verso 18 do céu diz ele assim manifesta a ira de Elohim por que se manifesta? porque eu não quero me apartar dos frutos indesejáveis aqui ó diz Paulo do céu se manifesta a ira de Elohim sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade pela injustiça visto o que Elohim pode conhecer nele se manifesta porque Elohim lhes manifestou pois os atributos invisíveis de Elohim como a luz criadora desde a criação do mundo tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas de modo que eles são inexcusáveis verso 21 pois tendo conhecido a Elohim não glorificaram como Elohim nem lhes deram graças antes seus raciocínios sua inteligência humana se tornaram fúteis e seus corações se tornaram insensatos se obscureceram dizendo-se sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do Elohim incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível bem como de aves quadrúpedes e répteis pelo que Elohim os entregou as concupiscências dos seus corações porque houve resistência a imundícia para desonrarem seus corpos entre si mudaram a verdade de Elohim em mentira assim como fez a serpente e honraram e serviram a criatura no lugar do criador que é bendito eternamente amém pelo que Elohim os abandonou as paixões infames até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros homem com homem cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a penalidade devida do seu erro e como eles não se importaram em ter conhecimento de Elohim ele os entregou ao seu sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes irmãos são os homens dos últimos dias verso 29 estão cheios de toda iniquidade prostituição olha a desordem malícia avareza maldade inveja homicídio contenda engano e malignidade eles são murmuradores são detratores são aborrecedores de Elohim são injuriadores são soberbos presunçosos inventores de males desobedientes aos pais e as mães são nécios são infiéis aos contratos são sem afeição natural irreconhecíveis sem misericórdia embora tenham conhecimento da justiça de Elohim não somente as fazem mas também aprovam o que as praticam fazem como foi feito lá com a serpente se aproximou e faz uma adesão por isso que há urgência para a retificação de caráter irmãos eu estou terminando a retificação de caráter retificar é corrigir é endireitar-se é fazer uma reconciliação é totalmente contrário ao que Paulo ensina aqui em Romanos se você for em Apocalipse você vai entender isso vai no capítulo 22 por favor por que porque aquele que continua produzindo frutos indesejáveis eu li eu acho que mês passado esse texto de Apocalipse capítulo 22 mas o eterno me trouxe a memória e eu vou ler de novo porque aquele que produz os frutos indesejáveis aqui que Paulo cita e aquele que insiste Elohim vai fixar e vai inalterar a sentença sobre ele diz assim no capítulo 22 verso 10 diz assim olha disse-me ainda são não celes as palavras da profecia deste livro ele está falando do Apocalipse porque está próximo o tempo está próximo quem é injusto continue a fazer injustiça quem ainda está sujo suje-se ainda mais mas quem é justo faça justiça ainda e quem é santo santifique-se ainda eis que cedo vem a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra ele diz eu sou o alfa o ômega eu sou o princípio eu estou em eu estou no fim eu sou o princípio e o final o primeiro e o último o princípio e o fim bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes para que tenham direito a que? a árvore da vida aquela árvore ao qual Elohim tirou da presença do homem porque não tem não tem perdeu a afeição natural e que possam entrar na cidade de Jerusalém com as portas abertas o termo hebraico é que chute que significa literalmente adornar isso é que significa retificar que chute que significa literalmente adornar segundo os rabis este termo tem relação direta com o relacionamento entre o noivo e a noiva entre Yeshua e a sua igreja que chute o adorno o retificar ele vai adornar esse relacionamento por isso que eu falei para que que eu preciso de retificação de caráter para que eu possa ter uma afeição natural para que eu possa ser imagem e semelhança do meu criador para que eu possa adornar o meu relacionamento com o eterno para que eu possa assim criar aspecto favorável para esse relacionamento eu vou terminar este estudo lendo conosco com vocês Jeremias capítulo 33 para você ver que a urgência de retificação de caráter abrindo o livro de Bereshit abrindo o estudo das 54 porções para que eu não no final desse ciclo eu não venha perecer para que no final desse ciclo eu não me encontre para que no final desse ciclo eu não venha me encontrar em falta com Adonai Jeremias no capítulo 33 irmãos o profeta aqui vai expressar para mim para você que eu devo adornar esse relacionamento olha só que coisa linda para que nós terminarmos esse estudo pela manhã no capítulo 33 do profeta Jeremias nós faremos a leitura a partir do verso 10 irmão para não nos prolongarmos diz assim olha irmãos a palavra de Adonai a palavra do profeta Jeremias no capítulo 33 verso 10 assim diz o eterno neste lugar do qual dizeis que está deserto que está caótico que está em desordem sem homens sem animais nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas sem homens sem moradores e sem animais ainda se ouvirá irmãos a voz de gozo a voz de alegria a voz do noivo e da noiva e a voz do que trazem as ofertas de ações de graças a casa de Adonai e dizem dai graças ao eterno dos exércitos pois bom é o eterno e o seu amor dura para sempre pois restaurarei a sorte da terra como no princípio Bereshit diz o eterno assim diz o eterno dos exércitos ainda que neste lugar que está deserto sem homens e sem animais em todas as suas cidades haverá pastagem onde os pastores farão repousar os seus rebanhos nas cidades da região montanhosa nas cidades das planícies da cidade do sul na terra de Benjamim nas aldeias em redor de Jerusalém e nas cidades do Judá ainda te passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conta diz o eterno Elohim vem dias verso 14 diz o eterno em que cumpri essa palavra boa palavra que farei a casa de Israel e a casa de Judá as duas casas irmãos ele tratará igualmente as duas casas verso 15 naqueles dias e naquele tempo farei que brote de Davi um renovo de justiça um rebento ele fará juízo e justiça na terra naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente este é o nome que lhe chamarão o eterno é a nossa justiça pois assim diz o eterno nunca faltará Davi homem que se assente sobre o tono da casa de Israel nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim para que ofereça holocaustos e queime as ofertas de cereais e faça sacrifício todos os dias veio a palavra do eterno a Jeremias assim diz o eterno se puder invalidar a minha aliança um dia e a minha aliança com a noite de tal modo que não haja dia nem a noite a seu tempo também poderá invalidar a minha aliança com Davi meu servo para que não tenha filho que reine no seu trono como também como os levitas sacerdote seus ministros como não se pode contar os exércitos dos céus nem medir as areias do mar assim multiplicarei a descendência de Davi meu servo e os levitas que ministram diante de mim assim como essa palavra é estabelecida para a casa de Israel e para a casa de Judá se você e eu andarmos por esta casa nos atos desta casa você vai observar aqui que tem estabelecido a palavra em todo canto foram as alianças que o eterno fez conosco e nós dizemos sim faremos e obedeceremos não podemos ser covardes não podemos ser igual Caim que foi repreendido e a semblante caiu porque não aceitou a correção que provém de Adonai irmãos que nós possamos abrir Bereshit e sermos firmes até com a 54ª porção para que o eterno venha suscitar esta casa com toda a nutrição mantida e estabelecida na tua Torah Elohim de Israel nós queremos te agradecer ao Pai porque o Senhor nos nutre com a tua Torah o Senhor nos alimenta com a tua palavra é ela que nos mantém vivos é ela que nos mantém de pé é ela ao Pai que nos mantém acesos na tua presença e que o teu nome seja glorioso nesta casa e que nós possamos anunciar isso aos quatro cantos da terra para que teu nome seja conhecido e reconhecido em todo o universo para que haja luz para que a luz dos gentios possa resplandecer sobre nós ao Pai e em nome de Yeshua que nós oramos na tua presença nesta manhã em nome de Yeshua o Messias Amém 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 Amém